Nossa, eu fui sacar meu FGTS Olha, lá mesmo, nossa Nunca vi tanto pau no cu junto Todo muñeco revolve no sutiã Num cheiro de crepioca na caixa econômica Que ninguém aguentava Olha, crianças, tudo feia, maldita Tudo Cauê com K Tudo Cauê com K Sem pai no RG Tudo lá, pai ausente no RG Porque a mãe fez gangbang Não lembra quem que é o pai Várias rolas na boca dela Ela não lembra Aí essa mulher maldita Leva a criança na caixa econômica Pra pegar a menina de 14 anos no colo Falar, ai meu filho é de colo Tem que passar na frente Quem tá de pau duro no seu colo Aí, ó Que criança de colo Que desgraçada, pistoleira Alíguna Acidosa desmanchando aí Braço de idosa aí caindo A mulher tá 300 anos aqui dentro Olha Eu peguei uma briga com esse Cauê Que menino maldito Olha, eu fiquei 20 anos lá dentro da caixa econômica Eu vi ele crescer e virar um bandindinho Fiquei ano Até minha perna caiu Isso aqui é uma madeira que eu pus Olha, tantos anos que eu fiquei em pé na caixa econômica Aí ele chegou totalmente bêbado Lembra você um pouco, moço? Olha, totalmente bêbado Cabocca cheia de elástico no aparelho Parece que ele engoliu a parada gay Toda cabocca gay Colorida Chupando na guiri lá dentro da caixa econômica Aí ele falou Ô mãe Saca o dinheiro da FGTS Ele disse pra nós ir pra Disney Ha ha Aí eu falei Ha 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 Bem risada Eu falei Menino Não dá pra ir pra Disney com 400 reais Aí eu quis dar uma alegria pra ele Uma coisa pra ele ver o futuro Eu falei Menininho Cauê A Disney é chata Assiste o programa do Ratinho É bem melhor que a Disney Sua mãe não precisa matar ninguém aqui dentro Com regordo Olha que alegria Você não vai pra ver bem Ha 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 Ele virou pra mim Falou Cala a boca Boca de buceta Falou pra mim Eu falei Que delício Que mal educado Menino boca suja Eu vou espregar sabão na sua boca O xaropinho é bem melhor que o Mickey Ele falou Ô Mickey É legal Topzeira O xaropinho é vagabundo De pau no cu Que nem você Falou pra mim Eu falei O quê? Você falou Topzeira? Que linguajar é esse Menino feio Você é feio Menino maldito Sua mãe Toma dramim Pra nos humitar Na sua cara Todo dia Menino feio Você é feio Você parece o joelho De um anão morto Menino feio Maldito Ninguém gosta de você Menino desgraçado Você é fitito E cheiro de caneca De creche Com as canecas De leite da creche Com cheiro azeito O xaropinho É bem melhor que o Mickey O Mickey é um fracassado Maldito Que nem você O xaropinho É bem melhor O xaropinho E o Mickey Nem se comparam O Mickey fala O xaropinho fala Rapaz Aí ele falou assim Mas na Disney Tem fogos Tudo lindo Eu falei Tudo magia negra Aqueles fogos Deixam os passarinhos surdos Os passarinhos fazem Piu 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 São surdos Bem melhor o ratinho Que o ratinho Já assiste o ratinho Menininha Acho que não Porque eu sou o bato Caralho Mas olha O ratinho Ele fala assim No programa dele É o pai No DNA É o pai E aí Pum Exitou de incêndio No cu de uma idosa Pega uma anão Molha no chantilly Pum Derruma oito pessoas Em strike Bem melhor que a Disney Porcaria Ele falou Mas na Disney Tem princesas lindas Eu falei Tudo pistoleira Igual a sua mãe Com essa calça Leg de onça E assustando as veias Na caixa econômica Achei que tem uma jaguatirica Aqui dentro da caixa Bati no lábio vaginal Da sua mãe Pegando dois caixas Aqui da caixa econômica E um maligno Mas aí Eu pego o andador Pula a buceta Da sua mãe Com essa calça Bem melhor É o ratinho Que tem um arquipo Que tem um tendente Na boca Língua grossa Boa pra beijar Na boca Meio a princesa Da Disney Aí ele falou Toma cuidado comigo Olha moça Toma cuidado Com esse símbolo Quando você vê É o símbolo do rap Ah, sou do rap Toma cuidado Quando você diz aqui Sua carteira já foi Toma cuidado, cara Eu sou do rap Eu falei Você é do rap Mas você não sabe Que eu também sou do rap Olha aqui moleque Se deu mal Mexer com o ratinho O maioral Olha aqui moleque Tandidinho Como você fala mal Do programa do ratinho Ei, 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 ei Se é sequela O marketing é muito top Vem melhor que a Cinderela Diversão na Disney No bolso dói No programa do ratinho É só gritar Ele é o boy Ah, deixa de parecer Não entende Que na sua certidão Seu pai consta Como ao seu Ratinho Aí a mãe dele chama a polícia Eu tô foragido Nada de fotos Obrigado, gente Foi a alegria Rá, 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 ratinho Todo povo tá ligado em você Rá, 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 ratinho É a grande audiência da TV Rá, 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 rá O que é isso?